Alô galera, e hoje chegou o dia que nós vamos abrir novas vagas para o curso de produção de personagens expressivos do zero e eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que respondeu a pesquisa de interesse que eu fiz semana passada. E o que me chamou a atenção foi como algumas pessoas perguntaram será que dá para fazer personagem no programa X ou Y ou ainda perguntando qual é o melhor programa para se fazer personagem e sabe gente, isso é uma ideia muito comum que eu quero ajudar cada vez mais a desconstruir. A verdade é que muita gente faz trabalhos lindos em animação usando os mais diferentes programas e quase nunca dá para saber que programa a pessoa usou só de olhar o resultado final. Isso acontece porque a qualidade do trabalho depende da criatividade e habilidade do artista e não do programa que ele usa. Da mesma maneira que quando você se impressiona com uma pintura você não fica perguntando quem foi o fabricante da tinta, não é verdade? E pensando nisso eu organizei um curso de produção de personagens expressivos no 3DS Max no qual eu não vou apenas explicar tecnicamente como utilizar o programa. Ao invés disso eu quero ensinar realmente como criar e dar vida a um personagem focando no design, expressividade e performance porque é isso que faz o personagem ser interessante e parecer estar vivo. E nós vamos atacar essa tarefa em 3 frentes, 3 assuntos que nós vamos abordar simultaneamente. O primeiro é a prática. Nós vamos construir juntos essa personagem aqui, a princesa Nia. Eu vou demonstrar todo o meu processo de criação passando por planejamento, modelagem, textura, rig, skin, simulação de tecido, luzes, render. Tudo de novo desde o começo e passo a passo. Segundo é a animação. Nós vamos estudar os princípios e técnicas de animação porque nós queremos estar bem afiados quando a princesa Nia estiver pronta para ser animada. E terceiro, desenho e design de personagem. Porque ao final do curso eu quero que você esteja pronto para criar seus próprios personagens. E ao final de tudo nós teremos um bônus de composição e finalização no After Effects. A plataforma do curso será o 3DS Maxx que você poderá obter uma licença gratuita de estudante que vale por 3 anos. As aulas serão liberadas toda segunda-feira durante 12 semanas para a gente treinar bem cada passo antes de passar para o próximo. O curso não tem nenhum pré-requisito de conhecimento e é ideal tanto para você que quer aprimorar suas habilidades quanto para você que nunca fez nenhuma animação e quer começar com o pé direito. Nós teremos ainda um grupo exclusivo no Facebook para a gente trocar ideias e tirar dúvidas e o acesso às aulas será vitalício para você voltar e consultar quantas vezes você quiser. E como eu sou um apaixonado por animação e quero que esse conhecimento seja o mais acessível possível, o investimento para o curso é apenas 12 vezes de R$89,50. Isso mesmo, 12 vezes de R$89,50 e se em 21 dias você mudar de ideia, é só solicitar o cancelamento e pegar seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Porém, eu vou ter que limitar o número de inscritos para eu poder atender todo mundo com eficiência, então as inscrições vão dos dias 28 de outubro a 3 de novembro e as aulas começam dia 4 de novembro. Então você pode clicar aqui embaixo para se inscrever e baixar o cronograma completo, beleza? Galera, muito obrigado, a gente se vê lá, vai ser muito legal, até mais.